Olá, como é você? Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô fazendo uma atividade para as minhas aulas de fundamentos e contabilidade e contabilidade gerencial que eu tô fazendo na UNEB. Então, vamos esclarecer agora o que é IPI. Você tem também essa dúvida do que é IPI? IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. É aquele que incide aos produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Ficou claro? Tem gente que nem precisa pagar esse imposto. Pessoas que fabricam produtos industrializados destinados ao comércio exterior é um exemplo disso. E onde é que tá previsto esse imposto? Está lá no artigo 153, no parágrafo... Perdão, no artigo 153, no... Não, no parágrafo 153, no artigo 4º da Constituição Federal, sendo que suas disposições estão descritas no Decreto nº 7.212, da data de 15 de junho de 2010, que regulamenta a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre produtos industrializados. O campo de incidência desse imposto, ele contempla todos os produtos com alíquota, sendo alíquota o percentual com que um tributo incide sobre o valor de algo tributado, o valor que vai ser pago pelas empresas em forma de imposto, taxas e contribuições, mesmo que essa seja zero, essa alíquota. E está relacionada lá na tabela de IPI, que é o chamado TIP, tabela de IPI. São observadas nas disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles que correspondem à notação NT, que significa não tributada. É isso aí, gente. Esse vídeo foi para esclarecer o que é IPI. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se tiver qualquer comentário, qualquer sugestão para um novo vídeo, pode comentar aí embaixo. É isso aí. Tchau, tchau.